E a receitinha de hoje é o famoso 40 nordestino, aqui eu vou colocar uma xícara e meia de água, duas colheres de leite em pó, mexer um pouquinho, né, pra dissolver, uma colher de manteiga, a mesma colher que eu tô usando, gente, é a que eu vou colocar pra medida de tudo, duas colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e mexer, 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 aí eu venho com cuscuz, né, com floco, flocão, né, aqui eu tô usando vitamina, vou colocar novamente, mexer, mexer, mexer e continuar mexendo, aí ele vai ficar saltando do fundo da panela, quando ele saltar do fundo da panela ele tá pronto, é só colocar no prato, esperar esfriar um pouquinho, se você quiser pode botar uma manteiguinha, se não, come do jeito que tá aí, e tá pronto, e aí, façam, vocês vão amar. E aí